Galera, é o seguinte, o Thiagão tá descendo com a caminhonete, acabou de vir uma tempestade aqui. Caiu só uma trovoadinha, só que tem que descer porque senão a estrada fica muito lisa e a gente cai naquela valeta lá, Leozera. Verdade, mano. Perigoso, né, mano? Muito perigoso. Ali não tem como molhar. Olha lá o Bob, meu, o Bob é igual o bicho, né? Toda hora tá marcando território. É manterante ali, mano, se escorregar, nós se matamos. Hoje aconteceu várias coisas aqui na caverna, só que a gente não pode falar pra vocês. Senão vai prejudicar um pouquinho nós, entendeu? Mas a coisa é séria, a gente tem que tomar muita precaução. Não é nada de acidente, assim, de caverna, não tá desmoronando nada. Essa caverna, por incrível que pareça, tá firme. Mas não posso entrar nos assuntos, não, mano. Não pode falar isso aí, velho. E aquela parada que nós achou é... Mano, parem pra pensar, galera. Tudo isso... Se for valiosa de verdade, nós estamos milionários. É, verdade. Só que assim, galera, por causa... É foda, né, quando envolve dinheiro, envolve muitas pessoas, né, mano? Mano, é só aparecer uma parada com dinheiro que vem, tipo, né? Não, eu vou ser bem sério. Vou ver o dinheiro, vem, ó. E já começa a fazer... É foda, mano, que a gente não pode falar no vídeo, senão vai prejudicar muito nós. É, não pode falar, mas entenderam. E não só nós, né? Várias pessoas, né, que estão no nosso ciclo, né? Ai, ai, ai. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano, o que nós estamos fazendo aqui é assustador. Olha só. É assustador, minha família. Mas Deus vai abençoar nós em 3, 2, 1... Fala aí, galera, beleza? Sejam... Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer esse vídeo de noite, trabalhando na mina. O Thiago foi desligado. Tá, olha. Ele vai trazer mais uns fios de luz pra gente instalar a nossa luz aqui e poder trabalhar noturno. A gente tem que entregar 3 metros pra vocês. Porém, acabou o deg. Acabou a nossa energia, acabou a nossa vontade. Mas mesmo assim, a gente vai continuar aqui na caverna. Vocês que acompanharam os vídeos anteriores sabem que a gente fez muita aquisição aqui na mineradora, né? Porque esse caminhão aqui, a gente tá se alimentando um pouco melhor agora, porque a gente tá um pouquinho melhor financeira. Entrou uma moeda aí pra nós, a gente conseguiu encontrar algo valioso ali. Então a gente conseguiu, ó. Ele até engordou o filme. Termone. Ele até engordou. Faz duplo bíceps carpado. Tríceps bíceps agora. Porra essa. Não sei. Acho que eu gosto como é que tá. Ó, meninão. Ó, e olha pra cima, galera. Lembra aquela nuvem preta que tava aqui? Olha lá. Tá branquinha, mano. Passou. Passou. Ela tá lá agora, ó. Ó, só o vulgão como é que tá, fi. Mano, vai até a erupção. Primeiro, ô, título do vídeo. Primeira tempestade na caverna. Você é louco. Eu voto. Família. Ah, não, porra. Esse cara chegou com tudo, literalmente. Eu tenho que saber de vocês se vocês estão com bastante ânimo pra gente começar a escavar a noite ali. Mano, agora. Vou meter inchada lá e pá, aí já era. Então, vamos esperar o Thiago voltar, mas enquanto ele não volta, não vai trabalhando. Fechou? Vamos trabalhar. Vocês vão acompanhando aí, galera. A gente tem que ir até a entrada dentro da caverna, porque vai começar a chover. Não tem nada pra molhar ali, né, galera? Eu acho que não. Então, fechou. Vamos começar a trabalhar aqui. A bateria, a bateria. Ei, traz a bateria. Eu vou deixar a câmera paradinha aqui e vocês vão ver um pouco do nosso trabalho. Fechou, família? Deixa o likezão, se inscreve e daquele jeitão. Acompanha que vai sair muita novidade pra vocês, inclusive o que aconteceu hoje. Quem sabe nos próximos dias a gente vai estar contando pra vocês. Posso falar uma coisa? Pode. A última vez que a gente começou a escavar de noite e desmoronou lá, né, mano? Oi, viado. Não começa a falar isso. Aham. Mas aquele dia é a época de chuva. Ah, é verdade. Tá tudo molhado também. O que pode acontecer aqui é começar a acontecer coisas sinistras. É, também. Tipo espírito. É verdade, sim. Aqueles matos mexendo ali que a gente viu aquele dia. Ah, mano, porque a gente tá mexendo com a mãe natureza. É caipora e... Ih, Léo. Mano, pensa a vista daqui, cara. Vem ver no display da câmera. Fica aí, Léozeira. Olha, parece que tá descendo ali, ó. Olha lá, ó. Caramba. Um ser do outro planeta, cara. Mano, parece um abduzão. Galera, olha essa vista aqui. Não tô falando de ti, Léozeira. Sai daí, Léo. Vem no display da câmera aqui pra vocês verem, ó. Olha ali, Léo. Olha ali. Caralho, caralho, na cabeça. E esse vulcão tá fazendo isso. Eu também acho que tá chamando o mundo. Certeza, cara. Vai dar um raio, mano. Mano, tô com medo, hein. Vai dar um raio. Vamos ver a vista daqui de dentro? Vem, vem. Vem, vem. Chega, pai. Deixa eu virar pra cá, senão eu vou pisar no cabo do Machado. Olha como é que tá a caverna, mano. Nossa, tá muito fundo, né, mano? Olha aí. Olha isso. Mano, tá muito foda. Imagina com as luzes, né? Instaladinha. A gente tem que arrumar o chão, né, mano? Vamos começar, né, mano? Essa aqui é a bateria do golzinho, ó. Vamos começar. Colocar a luz na caverna. Mas não pode colocar no chão. Por quê? Tô fazendo sinal pra te fazer tempo pra colocar ou pegar... Ah, não pode pôr no chão? Ah, precisa da choque, né, irmão? Não, não é que dá choque. Descarrega? Descarrega a bateria. Eu não sabia, não. É mesmo, não sabia. Olha aí, galera. Começou a chover bastante, ó. Ixi, Maria. Ô, não tem nada pra molhar lá, celular, nada. GoPro, tá na chuva. Tudo tá na chuva. Mano, foda que aqui dentro da caverna ficou perigoso nós ficar, né? Vai ser a chuvarada aí. Se desavar, nós tá ferrados. Ih, o Leo tá se cagando. Vamos ter que sair na chuva, família. Vamos, 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 vamos. Pera aí. Eu, tá chovendo muito, gente. Vai ser foda, mano. Nós tudo sem luz aqui. Meu Deus, agora o gás aqui tá frenético. É aí, vê se não tem nada lá pra molhar, patrão. Aonde? Ah, o caminhão tá na chuva. Deixa eu pegar o caminhão. Leo, tá muito liso. Ai, caramba, vai começar. Ah, foda. Ah, que chuvarada. Ó, ficou muito liso pra trabalhar aqui, mano. A última vez que nós pegamos a tempestade, nós se fodeu. Ô, não, Jack, não precisa trazer as badeiras, animal. As badeiras pra gente colocar de suporte já, né? Não, vamos fazer o seguinte aqui, senão nós temos que começar a trabalhar aqui, entendeu? Vamos ter que trabalhar na chuva. Vamos trocar aqui do lado. Não adianta, isso aqui vai estrovar. Ih, isso aqui levanta. Não, isso aqui vai só trocar as plantas. Não tem nada mesmo, vamos olhar lá. Mano, não sei. As comidas só. Ah, foda-se. Quer que eu traga pra cá? Não, vamos deixar. Vamos começar a trabalhar aqui. Foda aí, abandona a obra. Não, vamos trabalhar, né? Chaco também não sei se vai querer voltar agora, né? Vamos escavar? Vamos escavar. Oi! 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 Tá doido, cara. Ô, filma, filma a vista lá. Mano, viu o tamanho? Não pegue nada. Ô, mano. Procurador, não pegue nada que seja metal. Ah, vai subir, sério? Tô falando, não vai ficar. Pô, galera, eu peguei uma primeira tempestade aqui. Filma tudo, pai. Filma tudo, velho. Mano, do céu, olha a merda, galera. Nossa senhora, meu, agora você é foda, mano. Mano, perigoso demais. Não, agora, que raio, velho. Ai, que medo. E assim, ó. Meu pai amado. Mas se eu chover é muito perigoso a caverna, sabia? É, claro que é, mano. Mano, aqui vai virar um sabão, ó. Ainda bem que o Thiago desceu na hora certa, cara. Se ele não desce, senão você tava na merda. Imagina, a Toyota ia... O problema é, cara, que eu não tenho nenhuma... Uma coisa pra levar, né? A minha botou na chuva lá. Vai deixar. Ah, tira lá, pô. Pega lá, volta. Fazer, por favor. Ah, ali, ali que tá. Vamos deixar... Mano, ó. Tá infiltrando a água. Ai, ai, ai. Mano, que desperto aqui, ó, galera. Isso aqui, ó, é nosso meio de sobrevivência. Quando baixar aqui, vai... Ai, cara. 4 por 4. Pô, vamos trabalhar na chuva mesmo? Foda-se. Foda-se. Vamos deixar aqui no cantinho, ó. Trabalhar na chuva. Fala que não é fácil, Bob. Pega uma sacola lá. Mano, e se der um raio ali... Não vai, mano. Deus tá com mais. Eu sempre falo isso. Mas tem que... Vamos ver se tá com nós, mas... Mas vai dar tudo certo, Bob. Tá bom? Confia sempre. Vamos, tá. Vamos, vamos. Vamos, tá. Enche o carrinho aí. Então fechou. Vamos lá. Quer que eu enche pra você? Enche rapidinho. Pode encher. É, isso fica na contenção, hein, patrão. Mas aí você jogou as patas do lado, os negócios do lado. Quer pegar uma lá? Ah, não vai se molhar mesmo. Não vamos. Porque você não tem nada no bolso aqui. Vamos acompanhando aí, família. Vamos trabalhar na tempestade mesmo. A obra não pode parar. O Thiago é improvável que não vai descer, mano. Não vai se... Ai, 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 ai. Sai azar. Não vai dar, não, viado. Sai azar. Não vai dar. Mano, madeira puxa a eletricidade, viado. Ai, que susto. Olha lá o fundo do Léo lá. Olha lá. Olha lá pro fundo. Ui, mano, se aparecer alguma coisa... Ai, Deus, calma a boca, viado. Calma a boca, viado. Não fala. Sai azar. Sai azar. Pera aí, deixa eu tirar a terra pra ver. Sai fora. Caramba, fica mó escurão. Bora, vou morrer pra lá. Para, nunca falo. Não adianta, mano. Vai fazer por quê? Sai, azar. Mano, olha a vista, família. Olha a vista, como é que tá aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir descer também. Vamos ter que ficar, mano. Ela devia ter descido com o Thiago, né? Não foi muito burro de ficar aqui. Pô, tá com uma neblina aí dentro, estranho, né? Tá. Olha ali. Vira lá. É que assim, ó. O que ela vai começar a fazer? Entortar aqui. Entortar? A humildade. Humildade. A humildade. Vai ficar úmido, sabe? Aham. É porque agora tá molhando, ó. Tomara que a água dali não entreta pra cá, ó. É, mas ó, começar a descer ali, já sabe. É, isso aqui, galera, que a gente tá, ó. Se começar a descer, pode abandonar, pode correr. Meu peso tá caindo mesmo. Vamos emprego hoje, cara, a gente ficar aqui. E trabalhar na chuva não tem pouco. Sabe o que é alguma merda? Como é que eu vou guardar essa câmera, mano? É, vou ter que esperar aqui. Por isso que eu digo, não tem como você pegar uma sacola lá? Vai lá, foda-se. Olha aí, mano. A água entrutando ali na caverna, ó. Que sumari. Pega lá, patrão, por favor. A gente tem que pegar uma descidinha aqui. Pô, o Thiago deixou a gente na mão, né, cara? Você mesmo, na verdade, ele ia descer, ele ia subir pra cá. Ele ia subir, porque até agora não subiu. Não vai subir de Toyota agora. Passou horas e horas e deixou a gente. O certo é nós descer, patrão. Mano, ele não vai subir de Toyota porque tá liso. Eu escumiguei aqui? Não, a Toyota já era. Ele não vai subir, ele não vai subir, mano. Nem de moto, nem de moto, muito liso. E é arriscado, mano. Raio cai pra tudo com o teu lado aí, perigoso. E a gente, o nosso redor é cheio de árvore. E a gente sabe que os raio caem ao redor das árvore. É verdade. Resumindo, foda. É verdade, nós é o terra aqui, tá ligado? Eu tô só preocupado com uma coisa. O problema é nossos equipamentos. Não é nem descer na chuva. Azar, foda-se. O problema é a câmera, galera. Nós perdemos o equipamento. Como é que nós vai continuar a nossa torcida? Não, já era. É o nosso som que tá aqui, galera. Então, isso aqui que a gente tá passando agora é várias coisas que tá acontecendo hoje que é pra nós desistir. Só que a gente tem que botar a deuda em primeiro lugar que vai dar tudo certo. Acabou a caverna começou a infiltrar agora. Ai, caralho. Ai, que susto. Ai, que braço. Mano do céu. Começou a tremer o bagulho, cara? Começou a tremer. Oh, escutei, escutou? Caramba, eu vou sair daqui, mano. Eu vou ficar ali na puta. Corre lá, pega uma sacola. Faz isso por mim. Não, ali, ó. Tem uma sacola ali. Ali tem? Vamos tentar levar a câmera enrolada na sacola e vamos descer daqui. É a melhor coisa que nós fazemos. Ô, pai, me ajuda, senhor. Vamos descer? Vai, Bob, vai. Eu vou, vou com fé. Vai. Superman. Meu senhor amado. Olha lá, galera. Feliz que tá ali, ó. Mano, choveu pra caceta aqui, cara. Isso é louco. Morou tudo pão, né, mano? Ai, ai, ai. Olha a água infiltrando dentro da caverna. Mano, vamos ter que abrir uma sacola dessa. Pegar uma sacola mais do pão. Pode ser essa do pão aqui, ó. Essa aqui. Abre aí. Certeza que molhou dentro também, né? Não, não molhou. Nossa, mano. Que merda. Mano, nem sei que tá minhas coisas. Não molhou. Droga. Qual que é o nosso sacola? Vamos enrolar a câmera nesse pão aqui. Olha aí, galera. Tante comida aí, ó. Ui. Cara, isso é a briga. Ó, se todo mundo concordar, vamos descer, se organizar pra amanhã a gente poder voltar. Hoje, esquece. O que tinha de nós fazer hoje, a gente fez. Amém. Eu vou abandonar o barco, porque eu sou bem sincero, não confio em ficar aqui debaixo não, cara. Vamos voltar? Vamos voltar, patrão? Vamos agora, agora? Então fechou. Mano, caiu um raio bem ali do lado, velho. Vocês não tem noção. É, galera. Eu vou isolar a câmera aqui, nessa sacola, e vamos descer. Porque se a gente perder o equipamento também, a gente tá na merda. É, deixa eu perder, mano. Daquele jeitão. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo, né? Nossa senhora. Aconteceu várias coisas hoje que eu não posso falar pra vocês, mas eu posso dar uma pista. Você viu o que passou no jornal esses dias, né? Vi, mano. Eu vi que... O povo até pensou que foi a gente que foi preso, né? Desgraça. Não, não foi a gente. Graças a Deus. Foi um pessoal que tava cavando a caverna lá, e a gente foi preso. Será que a gente é o próximo? Sai, Azar. Sai, Azar. Cara, eu não tenho dinheiro pra sair, não, filho. E eu muito menos, já. Ô, advogados, me ajudem, Deus. Se tiver um advogado, alguma coisa, queira fazer uma parceria com nós, pra poder cuidar um pouco dessa parte nossa, né? Cara, porque isso aqui, a gente não tá fazendo... Ai, viado! Do lado! Não me assusta, porra! Viu? Eu não ouvi nada. Do lado! Eu não ouvi nada também. Ô, barulho! Para de dizer trança. Para, mano. Não, não, vou falar sério. A gente não tá fazendo nada de mais. Isso aqui, a gente só tá escavando pra fazer o nosso conteúdozinho aqui e fazer esse experimento pra vocês de casa. É isso? Eu não vou me aprofundar muito nesses papos fundos, até porque o Thiago não ia liberar. Ih, eu não vim tá falando isso aqui. É, eu tinha falado mesmo. O Thiago já mandou a letra pra mim ali, e eu, pá, me caguei. Olha lá! Cala a boca! Ah, eu estou mal, idiado! Vai dar um negócio sério aqui, Bob. Desculpa, mas... Dá uma segurada, vai. Tipo assim, ó. Será? Ah, eu não vou. Pode falar? Não vou. Fala, o Thiago depois ele vai... Ah, mano, não, não. Fala. Não, não. Por favor. Depois vem tudo pra mim e... Por favor. Eu vou ser mandado embora. Assuma o BO. Se eu assumo o BO, eu tô fudido. Fala, 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 fala. Porque o advogado vai comer o meu único dinheirinho. Já pensou no primeiro salário do YouTube? Já vai ter que dar pro advogado? Vai comer tudo. Fica assim, meu patrão. Às vezes, as coisas ruins vêm pra trazer coisas boas. É verdade, mano. Corre, então, só, ultimamente, é só coisa ruim. É, então, ó, vai vir muita coisa boa pra mim. Então vai vir muita coisa boa. Tanto coisa ruim que tá acontecendo, Pinho, olha. Então, nós tá, nós tá feito. Só vai vir coisa boa, porque de coisa ruim a gente já tá passando um monte, né? É, mano, eu queria tanto falar pra vocês, mas eu preciso que um de vocês abra a boca primeiro. Aí depois eu falo. Pode falar, Bob. Não, eu vou falar, não, eu vou falar, Bob. Não, eu vou falar. Dá um spoiler, alguma coisa assim. Não, não, spoiler é... Eu preciso, mano. Eu preciso que vocês falem. Ó, eu vou dar uma pista. Eu não vou falar. Você já ouviu falar do FBI? Ai, 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 mudeu. É, estilo isso aí. É, é um CSI. É, CSI, investigação aí, mas é sister. E o que que tem isso? É, eu não vou falar, né? Desenrola, vai. Só isso. Desenrola. É, o FBI do espinha. Eu queria chorar nessa hora, família. Mas sim, estamos passando por uma fase ruim, né? Estamos cagando, estamos com o rabo afiado, mas a gente não vai parar com o nosso sonho, né? De trazer conteúdo pra vocês aí. A gente não tá fazendo... Acreditamos na nossa mente que não estamos fazendo nada demais. É verdade. Tem muita gente que faz pior, né? Queimadas, essas porraradas aí. A gente tá escavando, tipo, a gente escavou num... O que que é isso aqui? Ah, é um barranco. Barranco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Senhor do céu, minha Deus. Ó, a gente tá escavando num barranco, né? Escavou três metros só, velho. E além de a gente tá num barranco, aqui é uma área particular, não é área dos outros. Então, a gente tá com a consciência limpa. Só que o problema, galera, é que a gente vai pra uma parada... Pode ser que seja valiosa? Pode ser que não. Pode ser que não. A gente não sabe, a gente não quer dar sorte ao azar, né? De chegar lá com uma pedrona dessa. Aí não é nem falar disso. Tá nem muito errado. Mas eu não me aguento, cara. Eu falei, tu não falou isso. Eu acho que eu tô rico. Calma, tá bom. Ah, eu quero falar logo, eu acho que eu tô rico, pô. Eu vou mandar um Porsche Panamera trocado. Cara, o que que você vai fazer com o teu dinheiro? Com o dinheiro, eu vou mandar fazer uma réplica de uma Lamborghini. Por quê? De fibra de carbono. É porque eu não vou querer me pagar de ostentação com uma original pra ser roubado no Pro Moral. Nossa, que isso. Sai de lá e... P***! 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 Eu tô falando, caiu o raio ali. Ô, viado, fica esperto aí, Léo. Se der, recorre, cara. Não mostra aí. Olha, ô, barulhão. Ei, sai daí fora. Pode vir, tá entrando aí. Eu vou pular esse carrinho aqui que nem vai ser uma belezura daqui a pouco de um. Eu vou encerrar agora, vai lá. Mano do céu, pegada na água, viado. Tá? Ai, sim, isso. Como assim, pegada na água? Não é isso, meu Deus do céu. Como assim, viado? Como assim, Bob? Não viaja, mano. Pegada na água. Eu não quero olhar isso, senhor. Não me deixa olhar essas coisas. Eita, arrepiado, Bob. Ai, mano. Vai, vai. Ai, eu vou sair daqui, mano. Não, não vai, mano. Ó, você deixa ela na mão, tá fudido. Mano, você deixa ela na mão, tá fudido. Deixa eu vir pra cá. Ô, viado, não começa. Sai daqui. Deixa eu vir pra cá. O que que deu, Bob? Como é que foi? Alguma coisa ele deu, viu? Meu Deus do céu. Ô, viado, não começa, mano. Pegada na água, velho. Como que isso? Como isso, Bob? Pegada na água. Tu tá me... Ai, ai, meu Deus. Ele tá me transferindo uma negatividade, mano. Eu tô me arrepiando também. Desencosta de mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha ali. Olha a latinha lá. Olha a latinha. Calma, Bob. Fui do lado da latinha, viado. Tá vendo coisa? Olha lá, olha lá, olha lá. Para. Mano, eu tô falando sério, viado. Eu não vou filmar essa porra. Não, não, não. Viaja, não. Não viaja. Eu não vou filmar. Ai, meu Deus. Ai, eu tô vendo. Sai, sai, sai. E aí, eu tô falando sério, viado.